Hoje, 15 de setembro, estamos aqui na Rodríguez dos Santos, como de costume, como sempre, iniciando os trabalhos. Camilo à esquerda, Camilo à direita. Hoje, quinta-feira. Quinta-feira já é um dia mais tranquilo, de menos movimento. Mas, muita gente na rua. Essa é a Rodríguez dos Santos, com a João Teodoro.